Olá, bem-vindo à Compraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E esse é mais um vídeo da série sobre Síndrome da Impostora e Autossabotagem, que é para ajudar você a identificar e eliminar de uma vez por todas aqueles comportamentos que te impedem de ser uma versão mais vibrante de você. E por falar em vibrante, a pergunta que eu tenho hoje para responder é super séria, importante e corajosa. Vou chamá-la de V e ela pergunta o seguinte. Nunca consigo alavancar meus projetos, pois sempre há doeço. O que pode estar acontecendo? Olha só, ela teve a coragem de dizer que, de alguma maneira, ela sempre fica doente e não consegue dar continuidade aos projetos que ela inicia. E isso sim pode ser um padrão de autossabotagem. Eu vou explicar porquê e vou explicar porquê, depois do meu golinho. E hoje eu escolhi a bebida da celebração da vida. Pensando nessa moça, pensando na V e pensando em quantas pessoas, quantas mulheres como eu e você, que perdem todos os dias oportunidades de ser mais felizes, de realizar grandes feitos, de cumprir a sua missão de alma e de exercer os seus talentos. Então, vamos lá? Sabe, eu tenho uma missão. Minha missão, ao final desse vídeo, é que tanto a V, como você, que chegou até aqui fazendo pesquisa sobre autossabotagem e não aguenta mais ser a sua pior inimiga, crie coragem para tirar o projeto da gaveta, enfrentar os seus fantasmas, ir atrás de ajuda, ir atrás de ajuda especializada, ir atrás de terapia, de tudo aquilo que você acha que pode fazer a diferença, para te encorajar a ser, fazer e ter sempre mais. Será que alguém pode preferir ficar doente a enfrentar um desafio? Será que alguém pode preferir ter seus sonhos interrompidos por doenças? É claro que isso não acontece de maneira consciente e eu jamais julgaria a nossa amiga do Instagram que mandou essa pergunta dessa forma. Ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta de ver seus planos engavetados ou adiados. Ninguém gosta de viver em médico. Essa não é uma escolha nem voluntária e nem consciente. Esses conselhos que eu vou dar, de maneira nenhuma, substituir uma avaliação médica. É isso mesmo, vê, querida. Talvez você esteja passando por uma síndrome de burnout, que é um estado de esgotamento psíquico, físico, mental e não consiga abraçar realmente mais um projeto com todos os seus desafios e todos os problemas e adiamentos e ajustes que se fazem necessários. Então eu preciso que primeiro você se comprometa a fazer um check-up, avaliar com um médico clínico e também com um psiquiatra para ter certeza de que você não está sofrendo de síndrome de burnout. Isso colocado de lado, eu quero te contar o que eu vi da minha experiência como psicoterapeuta porque, pois é, eu sou psicóloga de formação também e antes de fazer palestras de liderança feminina e tomar champanhe no YouTube eu cliniquei como psicóloga durante vários anos. Então eu vou te contar dois casos muito típicos, muito emblemáticos que eu vi no consultório de mulheres na faixa dos 30 anos que também tinham esse padrão de adoecimento frente a uma nova oportunidade, uma responsabilidade maior. No primeiro caso, foi uma menina, uma moça, que quando criança, ela criou um padrão de comportamento em que a doença servia como cola da família. É isso mesmo. Os pais não estavam muito bem na relação, no casamento, então toda vez que ela via a mãe reclamando do pai que passava pouco tempo em casa, que estava cada vez chegando mais tarde que no final de semana ficava no bar ao invés de querer almoçar com elas a menina via aquilo, somatizava, ou seja, reagia fisicamente a essa emoção do medo do abandono, do medo do esfacelamento familiar e então ela fazia uma febre, normalmente fazia uma febre com dor de ouvido ou dor de garganta e lá ia a mãe, né? Ligava lá pro pai e o pai então, culpado, saia do bar, ia pra casa ficava na cabeceira da filha, contando história, aferindo a temperatura enquanto a mãe ficava fazendo paninho quente com o ferro de passar pra colocar na orelhinha e tirar a dor de ouvido. Não é um cenário perfeito? A gente sabe que, salvo raras exceções e salvo raras disfunções o sonho de todo filho, a fantasia ideal de todo filho é que os pais estejam juntos Então o que aconteceu? Essa menina cresceu com esse padrão de comportamento de adoecer toda vez que ela percebia que o caos se instaurava nos relacionamentos à volta dela Então ela assumiu esse lugar de doentinha da família aquela pessoa que, quando tem algum problema, todo mundo se volta pra ela e então, dessa maneira, as pessoas se unem e dão mais valor àquilo que importa que são os laços familiares e o cuidado imediato de quem tá precisando Então, se você se identifica com essa história, eu quero te deixar uma pergunta A qual relacionamento a sua doença ou o seu padrão de adoecer está servindo como cola? O que você tem medo que se desmonte com o seu sucesso, com o seu crescimento profissional, com o seu brilho? Você já deve saber, nessa altura da vida, como mulher, que nem todo mundo à nossa volta tá preparada pra uma versão maior e mais poderosa de nós Então, talvez você esteja precisando olhar pra isso Se for o caso, dá as garantias de que o mundo não vai acabar com o seu sucesso Ao contrário, as pessoas vão se beneficiar se elas realmente te amarem Porque vão desfrutar de uma você melhor, maior, mais poderosa, mais realizada Gente, uma mulher realizada é uma mulher que ilumina qualquer ambiente Ela chega e você sabe, porque ela muda a energia do lugar E eu quero que você seja essa mulher A autossabotagem não é sem vergonhice A autossabotagem é um recurso, um mecanismo de defesa do ego Pra aliviar a nossa angústia diante de um desafio que parece maior do que a nossa competência Ok? Então, vamos lá O segundo caso que eu atendi foi o caso de uma criança E esse padrão de comportamento começa mesmo lá na infância De uma criança que, quando tinha uma prova difícil na escola Sempre tinha dor de barriga E quando chegava a hora de ir pra escola, ela falava Mãe, eu não tô aguentando de dor de barriga Eu não posso ir pra escola desse jeito A mãe, claro, como toda mãe, preocupada, alarmada Não gosta de ver filho nenhum sofrendo Na dúvida, fica em casa O que é uma prova diante de uma situação, de uma sensação dolorosa tão grande como essa Ela adiava ao máximo aquele sofrimento como? Somatizando pra dor de barriga E aí, com o tempo, ela foi se sofisticando Porque quando chegou na hora de ir pro vestibular, ela passou mal E quando chegou na hora de uma entrevista de emprego super importante Na empresa, que era a empresa dos sonhos dela Ela teve insônia a noite inteira Tosse, refluxo E por causa disso, ela não conseguiu acordar a tempo Perdeu a hora da entrevista super importante Pra vaga de emprego que ela tinha aplicado Ela conseguiu fazer do padrão de adoecimento Uma forma de adiar a angústia de se expor A angústia de correr o risco de fracassar Não sei se você se identifica com esse caso Mas se é o seu caso A minha pergunta pra você é O que é maior pra você? O medo do fracasso ou a antecipação do prazer da recompensa? De trabalhar na empresa que você sempre sonhou? De ir na viagem com a turma que você sempre quis fazer? Sozinha? De mochilão? Pela Europa? Sem proteção dos pais? A questão é Quando você se olhar daqui 5 anos E tiver adiado todos esses grandes passos na sua vida Colocando sempre um padrão de doença no lugar Pra se proteger do perigo de fracassar Do perigo de ser zoada De ser ridicularizada De ser definida por um resultado insatisfatório Como é que você vai se sentir em relação ao seu autorrespeito? O problema é que Quanto menos você ousa Mais você rebaixa expectativas Pra que o desafio fique bem pequenininho e fácil de cumprir Só que desafios pequenos Não trazem recompensas verdadeiramente gostosas E que justifiquem a gente fazer renúncias A gente se superar Então você precisa quebrar esse padrão Eu vou dar aqui o passo a passo pra quebrar o padrão Mas talvez você não consiga fazer isso sozinha Precise da ajuda de um especialista Eu não sou mais psicoterapeuta Eu recomendo que se você está muito travada Nessa questão de avançar na vida Sempre adoecendo, adoecendo, adoecendo Você procure um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra Alguém que entenda muito de medicina psicossomática Que é a maneira que o corpo encontra De lidar com as emoções que a nossa mente não quer encarar Tá bom? Recomendo pra você E peço que você volte a falar comigo Ou por mensagem privada Ou aqui nos comentários Como você se sentir melhor Se você realmente estiver precisando de ajuda E precisando de indicação de profissional O passo a passo pra você quebrar esse comportamento de uma vez por todas É o passo a passo pra qualquer mudança de comportamento Uma mudança de comportamento só acontece quando você tem três itens O primeiro é Informação sobre o que precisa pra mudar Que competências eu preciso ter pra concorrer àquela vaga Que competências eu preciso ter pra entrar no aplicativo de paquera E ter coragem de dar os meus primeiros likes Nos meus pretendentes, nos meus crushes Que eu tenho vontade de conhecer É coragem? É ousadia? Desinibição? É oratória melhor? Não sei Pensa, você precisa de informação sobre Que competências você precisa Pra mudar de comportamento Mas isso não é tudo Informação tem de graça aí Os mecanismos de busca todos, né? No YouTube, no Google Tem muita informação grátis Mas você precisa mais do que Apenas saber o que precisa ser feito Você precisa romper a inércia E precisa fazer o que precisa ser feito O segundo passo é você ter Orientação Orientação nada mais é Saber como implementar Como desenvolver as competências que você precisa Então, nesse momento, você vai procurar um especialista em paquera Você vai procurar um curso online de como mandar mensagens de texto Que engajam o paquera e chamam atenção pra você É isso mesmo, isso existe Você vai procurar uma coach de carreira Pra ajudar você a selecionar as vagas Que você pode concorrer na empresa dos seus sonhos Você pode procurar um personal trainer Pra ajudar você a ter uma vida mais saudável Sem passar vergonha se você não gosta de treinar em público Numa academia Enfim, você tem que procurar ajuda profissional Certo? Então, conhecimento, informação é uma coisa que ajuda Mas sozinha não faz milagre Você precisa de orientação de uma pessoa Que possa dar o caminho das pedras Pra essa mudança de comportamento Pra realizar o seu projeto Então, você que deixa os seus projetos engavetados Você tem que procurar uma rede de empreendedorismo Você tem que procurar networking com pessoas Que já fizeram aquilo que você faz Você tem que comprar mentoria De gente que já chegou aonde você quer chegar Sozinha é muito mais difícil quebrar essa inércia E o terceiro passo é supervisão Supervisão é aquele apoio constante De alguém que sabe pelo que você está passando Sabe que você tem vários demônios aí pra vencer E que vai ficar no seu pé Te cobrando, estimulando, motivando E aí, na hora da supervisão Pode ser uma amiga em quem você confia bastante E que você vai se abrir com ela E vai falar Olha, eu estou passando por essa dificuldade Pra mim é muito difícil seguir com um projeto adiante Olha, tá aqui o meu cronograma Eu quero que você me cobre Quando eu estiver fraquejando E quero que você me recompense Quando eu tiver um super acerto Combinado? Combinado Pode ser uma amiga Pode ser seus pais Se você tem pais vivos E tem uma boa relação com eles Eu acho que é hora de você falar sobre esse padrão E sobre como isso já te atrapalhou E já te impediu de viver Tantas coisas legais na vida Pede apoio Faz um blog Se compromete publicamente Numa conta de Instagram Falando da sua meta Porque assim você tem mais probabilidade De chegar até o final Ou de ir mais longe do que você tem ido A gente precisa criar mecanismos Que desarmem o nosso ego Porque ele é muito esperto E ele trabalha pra nos manter confortáveis O desconforto psíquico O desconforto do desafio O ego não quer O cérebro não quer Então ele vai usar todos os recursos que tem Então a gente precisa desarmar esses recursos Se cercando de Conhecimento de qualidade Orientação especializada E supervisão Acompanhamento Cobrança Rede de apoio Com esses três elementos Eu tenho certeza Que definitivamente agora Você vai conseguir cruzar esse portal E vai conseguir realizar Todas as coisas Que você tem condições de realizar Porque está tudo aí dentro de você Parar de ficar sonhando com uma vida incrível E ir atrás dessa vida Que você merece Toma essa vida nas mãos Por mais que às vezes você sinta Que você já perdeu Para os fracassos Não A vida é superar Pequenas mortes A morte do ego A morte do conforto A morte das críticas A morte do julgamento A morte do medo de errar A morte do príncipe encantado Que nunca existiu Mas É incrível o que acontece Quando você tem essa coragem Você se torna invencível Você se torna maior E a vida se torna Uma aventura Impossível De não ser abraçada Eu espero que eu tenha conseguido Convencer você A implementar esses três passos A romper a inércia Espero que tenha ajudado A colocar um pouco de luz Sobre os seus padrões De resposta aos desafios E é por isso Que eu já quero Comemorar o seu sucesso Coloca aqui nos comentários Qual é o seu grande desafio E o que é que você vai fazer Para você mesma Depois que você superá-lo Qual vai ser sua recompensa Depois de superar O seu próximo grande obstáculo Tô louca para saber Compartilha comigo Um brinde ao seu sucesso E não se esqueça Aqui é a compraria da Pri O lugar onde é seguro Ser quem você é E não se esqueça